Música Três projetos de lei para as áreas de turismo e políticas públicas do Estado foram sancionados na manhã desta quarta-feira pelo governador José Ivo Sartori. As iniciativas incluem a criação de uma rota turística na região das missões. Então esta lei tem o objetivo exatamente de reconhecer e de valorizar esta história missioneira que tem atraído a atenção de muitos turistas e também um potencial muito grande para permitir o desenvolvimento dos municípios missioneiros. E a inclusão da Expo Bento no calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul. Não apenas para a Expo Bento, mas para o município de Bento Gonçalves. A Expo Bento, a nossa maior feira multissetorial do Brasil, fazer parte do calendário oficial de eventos do Estado é um orgulho e principalmente um reconhecimento ao Centro da Indústria, Comércio e Serviços e à comunidade de Bento Gonçalves que organiza a Expo Bento há tantos anos e atrai tantas pessoas fazendo com que a economia do Estado gire e principalmente os empreendedores vençam em cima do seu processo de conquista para o nosso Estado. Na ocasião, também foi sancionada a lei que inclui a Semana Estadual de Prevenção das Doenças Renais e a criação do Dia do RIM. Então nós teremos a Semana de Prevenção que cai na semana que coincide com o 12 de março que é o dia estabelecido agora por lei como o Dia do RIM no Estado do Rio Grande do Sul para propagarmos informações de prevenção, cuidados com a saúde renal de cada cidadão e fortalecer essa corrente, essa união.